Vamos soltar, solta o recado do seu Wilson, fazê favor. Em paz Paz, paz, paz Paz nesses dias claros É isso aí, vovô Wilson. Estamos aqui, eu e o Igor para desejar para você e para todos os pais Infeliz Dia dos pais É isso aí, eu que também sou pai desse garotinho lindo aqui, o Igor A gente está aqui diretamente de BH, nesse lugar bonito aqui Onde a gente sempre vem junto Para dizer que você é pai, que me deu o teu nome Você que também se chama Wilson, me deu o seu próprio nome E eu sou muito orgulhoso disso, de ter o pai que eu tenho E ser um cara tão legal, tão batalhador, que sempre acreditou Queria contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém Que foi você que me deu o meu primeiro violão, né E eu acho que valeu muito a pena que hoje Eu aprendi a tocar violão E eu pretendo passar isso de geração em geração Para um dia esse aqui também saber tocar violão Quer falar alguma coisa para o vovô? Beijo, vovô Com a coragem e o desespero Dos que topam em mais fundo Com a fantasia e o desejo Dos que andam mesmo nos cobrou Com a marca do tempo Estampada na minha cara E a leveza necessária Pra viver o contrassenso Pra viver sempre contra o tempo Pra não ter tempo de ter senso, não E não ter senso pra viver Ontem foi lançado ao mar O meu coração lançado ao mar O meu coração lançado ao mar Com o conflito e a verdade Dos que se passam apenas por tímidos Tua loucura e todo o sexo Dos que agirão sempre como filhos Com a marca do tempo Estampada na nossa cara E a leveza necessária Pra viver o contrassenso Pra viver sempre contra o tempo Pra não ter tempo de ter senso, não E não ter senso pra viver Ontem foi lançado ao mar O meu coração lançado ao mar Ontem foi, ontem foi, ontem foi Lançado ao mar O meu coração lançado ao mar O meu coração lançado ao mar Cadê meu beijo? Te amo, filho Também, pai É isso aí, seu Wilson Uma homenagem nossa aqui do Grafite Obviamente pra essa família Que é muito bacana, muito importante Também na minha carreira Pode ter certeza de várias entrevistas Entrevistas, entrevistas que eu fiz Tanto com o Rogério, o Sideral O próprio Landau que tá aí Olha, tudo de bom Feliz Dia dos Pais Muita coisa boa pra todos vocês Tchau Tchau Obrigado.